Bom dia, boa tarde, boa noite, Péu Lima, canal Brazuca, Fora da Mátuques e a Márcia... Olá, tudo bem galera, meus bratugas, como é que vocês estão? Estamos juntos aí de novo. Márcia Silveira Bratuga do canal. Márcia Silveira Bratuga, seja lá. Nós estamos aqui no shopping, como vocês podem ver ali tem uma escala rolante e uma pessoa que é seguidora da Márcia, do canal dela, fez uma pergunta sobre recibos verdes. O que a pessoa perguntou mesmo, Márcia? Vou assinar um beijo para o seguidor Alberto, que fez essa pergunta, certo? Ele queria saber da nossa experiência com recibos verdes, né? E no caso, eu vou passar um pouquinho a bola aqui para o Théo, porque ele trabalha com isso e depois eu vou falar também da minha experiência em questão de pesquisa, como isso funciona. Né, Théo? Fala aí. Então, eu estou aqui em Portugal há sete meses e quando eu cheguei, eu já consegui o NIF, que é o Número de Identificação Fiscal. E uma pessoa que estava comigo, ela veio do Brasil e ela estava arranjando um trabalho e ela precisava dos recibos verdes. Então, no seu hotel, amanhã eu estarei nas Laranjeiras, que tem o NIF, é... O SEF, né? Não é SEF. Finanças. Finanças, desculpa. Confusão. Aí eu fui lá também e cheguei, acho que sete da manhã, tinha uma fila, fiquei na fila, mas assim que eu entrei dentro do órgão público de Portugal, peguei uma senha, fiquei esperando, não foi muito tempo, e a Funcionadora Pública me perguntou o que eu precisava. Eu falei, eu quero fazer os recibos verdes. Aí, mexeu lá no computador, me deu um número, uma senha, de formas que eu, quando prestar algum serviço, posso emitir os recibos verdes, através da senha, através do site, aqui em Portugal, e isso facilita a minha vida. Mas, agora fala a vocês sobre esse assunto. Pronto. É, gente, assim, é bem simples, tá? Você tem algum talento, e você quer explorar um pouco esse talento ganhando dinheiro, né? Ah, sei fazer bolo, sei... Enfim, é autônomo. Então, pra você ficar, é, de forma, trabalhar de forma legal, no sentido de poder, é, descontar pra UIRS, né? Você tem que se dirigir às finanças, certo? As finanças que ficam, geralmente, na câmera, próxima à tua morada, ok? É, levando a tua documentação, que é o NIF, certo? É, tu, um comprovante de morada, porque toda documentação vai ir pra tua morada, então, por isso que tu precisa... Só vamos explicar que o NIF significa número de identificação fiscal e corresponde ao CPF brasileiro. Que é o número contribuinte, né? E se tu tiver o número de segurança social, também, é, seria interessante. Não é o primordial. O primordial mesmo é o NIF, mas, enfim, é, com certeza. Porque tu tem que estar, já, é, legal pra poder estar exercendo alguma, alguma atividade, é, funcional, né? Dentro do país. E lá, eles vão te dar todas as explicações. Você também pode ir no site. O site tem as explicações. Mas eu aconselho que vá diretamente nas finanças, certo? Porque eles vão lá preencher, é, qual é a tua atividade, eles vão lá, é, te explicar direitinho. Por exemplo, se tu ganha anualmente menos de 10 mil euros, tu tá isento a um imposto chamado IVA, certo? E também ele vai te ensinar como é que tu vai fazer todo o preenchimento do site online, né? Porque esses recibos verdes, eles são eletrônicos. Então, tu tem que estar gerando, certo? Muitas vezes, a pessoa que trabalha com o recibo verde, ele pode mandar até online pra empresa. A empresa emite, né? Imprime. Tu vai lá, chega só pra assinar. Tá bem? É bem tranquilo, é bem fácil e possibilita, né? Você quiser ser uma profissão de forma correta, né? Legal, é, já tô fazendo todos os descontos cabíveis. Apesar de que eu também vou dar umas dicas. Recibo os verdes é uma das formas de imposto mais caras que tem. Ok? Obrigado. Desculpa a confusão aí que eu fiz, NIF, SEF e tal. Mas então, é, vou encerrar aqui esse vídeo. Espero que as explicações tenham dado alguma luz sobre esse assunto. E daqui a pouco vamos fazer mais um vídeo sobre essa sua. Tchau, galera. Não, obrigado. Tchau, tchau.